Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Eu acho que não vale a pena economizar tiro não. Eu só vou partir pra mão quando não tiver outro jeito ou quando for em teoria mais tranquilo. Moeda, roupa, roupa, dinheiro, roupa, trapo e kit. E eu vou ter que usar um kit. Poxa, eu tô achando um monte de kit. Poxa, eu tô achando um monte de kit e tô tendo que usar tudo. Que pena. Nossa, isso aqui é uma bomba. Nossa, isso aqui é uma bomba. Que que é isso? Caros senhor e senhora, eu tô achando um monte de kit. Caros senhor e senhora Wilson, gostaríamos de informá-los de que o sensor de aquecimento em sua propriedade será trocado essa semana. Agradecemos o contato. Billy Croc, usina termoelétrica Morganstern Isso daqui é alguma coisa que caiu, que provavelmente é o que eu acho que é, tipo uma turbina de avião, alguma coisa ou... Droga! Eu não sei, Jane. Ele se distanciou tanto. Ele passa a maior parte do tempo no porão. Você acha que ele está te traindo? Michelle, você está aí? Nossa. Acho que ela não achava, né? Começou a achar a partir do momento que a amiga perguntou. Então, vamos lá. Ah, ele aí Câmara superior de Metrópole Para Markwell, diretor da estação Confirmação do código de bloqueio 9932 Ok Caramba Ali tem que abrir e já começar a disparar direto Não Vamos lá Ah, se atirar na cabeça Ok Então não é só aquele que tem mais Qualquer um deles Se você é munição de pistola, excelente Qualquer um deles Se vocês atirarem na cabeça direto Mata mais rápido Vamos saber Meu Deus Meu Deus Mata mais rápido Porra Porro Vazio, ô caramba Chave da fábrica Só deu pra pegar duas comidas, que pena Peguei três medkits e usei todos Espero que ninguém precise de kit médico Caramba, foi uma lástima E ó, aqui tem um ali que precisa de medkit Precisa de kit médico, eu não tenho nenhum Ah, eu posso fazer kit médico, é verdade Deixa eu fazer um kit médico aqui Não posso Posso, porra Ah, eu tenho três pírolas, preciso de quatro Porcaria Morreu Perdi um paciente E a quantidade de kit médico que eu já tinha gasto com ele Aqui ó, mais um que tá com a saúde debilitada Outro ali tá morrendo de fome Ai, meu Deus do céu Estou escrevendo a manda dos militares no estapeto de Costfield A equipe de engenharia local vai até você O general pediu por informação Assim que você soltar a carga, deixa a cidade o mais rápido possível Nossa, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Estou indo pra oitava estação agora Você chegou Vamos lá Meu Deus, perdi um passageiro Porcaria Bom, disse que a equipe de engenheiros viria até a mim, né Finalmente a carga está segura Sei, mas não tem tempo David e eu somos sobreviventes Os únicos, né David foi para a cidade Ele tem o código do bloqueador Você precisa encontrá-lo Eu vou liberar a carga A propósito, existe um depósito com armas Não andar de cima no meu escritório Yes Boa sorte Se ele falou boa sorte é porque Vamos ver quanto que eu vou ganhar aqui Nem sei se eu vou ganhar Alguma coisa Se ele falou boa sorte é porque deve estar cheio de inimigo Yes Depósito de munição Muito bom Isso aqui é bom para pegar inimigo mais forte Você está louco Você está doido Nem Eu vou ter que descer É isso mesmo Eu vou ter que descer 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Merda. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Ah, munição de pistola, munição de espingada, aí sim. Agora vai. Agora vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, caramba. Ah, caramba. Tchau, tchau. 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 Kit médico, kit primeiros socorros. Ai, nossa. Tô quase morrendo. Porque eu sou um verdadeiro Shaublinha. Eu tenho que dar um tiro naquele ali que tá pegando fogo. Eu tenho que dar um tiro naquele ali que tá pegando fogo. Eu tenho que dar um tiro naquele ali que tá pegando fogo. Eu tenho que dar um tiro naquele ali. Mas acho que é assim mesmo, né? Guardião, realidade ou ficção? Como os impostos pagos pelos cidadãos honestos são gastos na verdade? Eu tô pegando dinheiro pra caramba e não tenho onde gastar. Esse é o problema. Eu não tenho mais munição. Minha situação aqui está mais do que crítica. Bem-vindo ao Hotel Paz e Conforto. Os hóspedes do hotel contam com as três refeições e serviços de melhoria de saúde. As atividades de aperfeiçoamento começam às oito. O jantar é servido às nove. Tragam seus talheres. Nossa, tragam seus talheres. Por favor, não deixe a área do hotel sem avisar um funcionário. A administração. Eu sabia que havia algo de errado com essa casa. Ninguém acreditou em mim. Semana passada, eles vieram à procura de Matthew do andar de baixo. E ontem vieram à procura do cara do andar de cima. Eu escutei eles entrando. Eu sou o próximo, tenho certeza. Bem-vindo ao Hotel Paz e Conforto. Tá, tá, tá. Whisky. Ai, meu Deus. Preciso de comida. Isso aqui é o... O que é isso? Relatório 403. A amostra foi processada, imobilizada e armazenada em um depósito geral. Quatro está limpo. Trocar jogo de cama. Nova inspeção em três dias. E aí, agora eu me lasquei, né? Eu tive que usar ali. Ao invés de passar correndo por ele. E agora? Fica onde está. Você vem do trem? Bem, sinto muito. Temos dois, três. Precisamos pegá-los. Eu não vou. Ainda tem uma coisa. Não, eu tenho um pouco de munição. Só se preocu... Não, eu tenho um pouco de munição. Só preocupe-se com si mesmo. Não seja ridículo eu não sair. Pegue os outros. Ok, estou esperando por você lá. Graças a Deus. Ok, tentarei. Aê, o código. Kit primeiros socorros, comida. Ok. Resultado final dessa exploração, foram duas comidas. Duas comidas e... Só, né? 9, 8, 3, 5. Eu estou cheio de grana e não consigo comprar nada. E aí E aí E aí E aí